Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Adversas, uma hora é informada de Mimente. Parece que eu estava sonhando, diz Mimente, sobre festa surreal em A Fazenda 13. Pio se divertiu a beça na comemoração da sexta-feira, pessoal. Não é segredo para ninguém que Mimente dançou até não poder mais na festa surreal. Enquanto se maquiava, a Pio comentou com o Rico o quanto curtiu o evento e que parecia um sonho ter Denis tocando para eles. E aí pessoal, vocês acompanharam aí a festa da fazenda? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.